Aí galera, verniz da Wanda 900, 2x1, tá sendo pintado aqui no Palio 2014, acabamos de fazer agora um capu e um retoque na porta galera, tá aí a mercadoria de primeira linha, é só ligar e apressar e comprar e trazer aqui para a mecânica do chão, tá aí a pistola mais famosa do mercado, Gênesis, é Gênesis HT, é HT, 1.3, é Gênesis, é só ligar na Distec, e comprar galera, baratinho viu, três camaradas, a Distec tá lá para fornecer as pistolas para o nosso pintor, deixa eu mostrar aqui a marca dela, vocês vê que não estou mentindo, vai ó, Gênesis, HT, Valco, correto? Essa é a pistola que está sendo feito o serviço aqui, e nesse momento eu estou mostrando a mercadoria que está jogando no carro, é um branco banchista, a Altina aqui sendo temperada, aí ó, tá vendo, na quantia certa, agora vamos temperar aqui para jogar aqui, peraí que isso aqui é outro esquema que eu vou fazer lá, é outro? Tem que ficar nessa esquina, agora tem que fazer uma... 八つ ponta, agora tem que ficar com pra ó, chada por 토, tô tô são ligadas sem perigosa, então, quero ver o problema, temporetebra, uma só como eu não tenho que ir pra trás, eu já sei tardát isto aqui, na qualуб 너무 massa porque... então, não pal juega aqui eu Landais, então eu tenho tu responsabilidade de